Aleluia, glória a Deus meus amados, graça e a paz do nosso Senhor Jesus vamos dar início ao nosso culto nessa noite, se você pode, fique de pé, nós vamos estar orando e eu gostaria de abrir esse nosso culto com uma passagem que está no livro de Romanos 8, a partir do versículo 28 que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu ele também predestinou para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou, a esses também glorificou, amém meus amados irmãos Santo Pai amado, nós glorificamos o teu nome, meu Deus amado, e te agradecemos Pai amado por esse dia te agradecemos, meu Deus amado, por essa noite que temos a oportunidade de estarmos aqui para entoar canções de adoração a ti, Senhor Deus, para render graças ao teu nome para dizer, meu Deus amado, quão importante és o Senhor nas nossas vidas para dizer, meu Pai amado, que o Senhor é o nosso governante o Senhor, Pai amado, é quem controla os nossos dias o Senhor, Pai amado, é quem tem o nosso destino nas tuas mãos por isso, meu Deus amado, nós oramos, Pai amado, neste momento em nome da igreja, Pai amado, nós clamamos, Senhor Deus pela nossa nação, Senhor Deus, que o Senhor esteja no controle, Pai amado que nada aconteça na nossa nação que não tenha a tua permissão, Senhor Deus porque nós sabemos, Pai amado, que o Senhor é o autor da vida nós sabemos, Pai amado, que o Senhor tem o controle de toda e qualquer situação nas tuas mãos, por isso, Pai amado, nós dizemos a ti, Senhor Deus que as nossas vidas pertencem a ti nós somos povos escolhidos, teu, Pai amado como a palavra que nós lemos aqui, Senhor Deus nós fomos, Pai amado, separados para um propósito, Senhor Deus um propósito no qual o Senhor nos deu início, meio e fim um propósito, Pai amado, que o Senhor não criou, Senhor Deus para largar, para desamparar, para deixar a deriva não foi dessa forma, Senhor Deus o Senhor tem o controle nas mãos de cada momento de cada centímetro, de cada milímetro, Pai amado por isso, em nome de Jesus, Pai amado nós rendemos graças ao teu nome nós dizemos, Pai amado que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação nós cremos, Pai amado que o Senhor é poderoso, meu Deus amado para fazer um avivamento no meio da tua nação, Senhor Deus no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Pai amado por isso, em nome de Jesus, meu Pai amado nós queremos, Senhor Deus nós queremos te adorar com mais profundo, Pai amado, amor do nosso íntimo, Senhor Deus que nós possamos, Pai amado, dizer para ti nós possamos, Pai amado não achar palavras, Senhor Deus para expressar com profundo, Pai amado é o nosso sentimento de adoração pelo Senhor um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que protege um Deus que ama, um Deus que cuida um Deus que quer o melhor para os teus filhos um Deus que conforme a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus então, meu amado irmão, minha amada irmã se você é alguém que ama a Deus o controle de Deus está sobre a sua vida porque ele diz, é palavra, é promessa por isso, em nome de Jesus, Pai amado derrama, Santo Deus, amado o teu poder nessa noite aqui em nome de Deus